Pessoal para jogadores de xadrez, como ser o melhor jogador de xadrez do mundo. Criei esse ebook e distribuí ele gratuitamente para o pessoal. Muita gente fez o download desse ebook de forma gratuita. E eu acabei desenvolvendo uma metodologia que foi o ClimbSus. Até que depois de um tempo, depois de três anos jogando xadrez e me tornando basicamente um chess player profissional, eu percebi que o xadrez já não fazia mais sentido na minha vida. Porque eu só falava de desenvolvimento pessoal, só falava de alta performance, de livros, de mentores e por aí vai, desses conhecimentos. Só falava em evolução. E foi aí que no ano de 2016 eu convidei um amigo meu, no final do ano de 2016 eu convidei um amigo meu para poder ficar nessa jornada de alta performance junto comigo. Estadizante Academy, que é uma empresa basicamente, junto com ele. E ele entrou de cabeça comigo nesse projeto, liderando o movimento Estadizante. Estadizante pessoas que estão buscando ser a sua menor versão. Foi aí que eu nasci a primeira versão do ClimbSus, treinamento. E basicamente a minha visão ainda é essa. Na verdade a minha missão é o propósito de impactar agora meio milhão de pessoas. Entregar para elas, fazer com que elas atinham o seu próximo nível de resultado. E hoje eu estou liderando esse movimento aí. Quando eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, a alta performance, eu entendi que eu podia fazer mais. Que basicamente eu não tinha que ser o que o mundo queria que eu fosse. Né? Mais alguém para poder trabalhar para alguém e todo mês ter ali salário na minha conta, corrente. Não, não era isso que eu queria. Basicamente eu entendi. Eu entendi que eu podia fazer mais. Eu podia ser mais criativo. Eu podia trabalhar mais usando ideias que eu tenho. Basicamente. E estar no meio do 5% da população que realmente está causando impacto positivo no mundo. Está realmente fazendo uma grande diferença. Uma grande transformação. E hoje faço isso. Eu sabia, mas no fundo eu sabia que isso é fácil. Porque o que eu ensino sobre alta performance, a maioria das pessoas, muitas pessoas, elas... Eu sabia que eu ia ter que tirá-las da zona de conforto. Ter que tirá-las da zona de conforto. Tirá-las da procrastinação. Tirá-las da estagnação. Tirá-las da estagnação.